Não, ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar Ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir Foi escolher o mal me quer, entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho, ele não pôde se entregar E agora vai ter que pagar com o coração Olha lá, ele não é feliz Sempre diz que é do tipo cara valente Mas veja só, a gente sabe Esse humor é coisa de um rapaz Que sem ter proteção, foi se esconder atrás Da cara de vilão, então não faz assim, rapaz Não pode se catar, que a gente não cai não Ei, ei, ele não é de nada Oiá Essa cara amarrada é só um jeito de viver Nesse mundo de mágoa Não, ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar Ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir Foi escolher o mal me quer, entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho, ele não pôde se entregar E agora vai ter que pagar com o coração Olha lá, ele não é de nada Olha lá, ele não é feliz Sempre diz que é do tipo cara valente Mas veja só, a gente sabe Esse humor é coisa de um rapaz Que sem ter proteção, foi se esconder atrás Da cara de vilão, então não faz assim, rapaz Não bota esse catar, que a gente não cai não Ei, ei, ele não é de nada Oiá Essa cara amarrada é só um jeito de viver Na pior Ei, ei, ele não é de nada Oiá Essa cara amarrada é só um jeito de viver Nesse mundo de mágoa Ei, ei, ele não é de nada Oiá Essa cara amarrada é só um jeito de viver Na pior Ei, ei Ele não é de nada Oiá Essa cara amarrada é só um jeito de viver Nesse mundo de mágoa